Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje a gente vai falar sobre os melhores campeões para cada um dos elos. Inicialmente eu vou mostrar os campeões que eu considero o melhor no patch atual e na sequência vou separar para quem está no prata ou bronze e no platina para cima. Quem tiver no ouro pode pegar o campeão das duas listas. Esse site que você está vendo agora é o LoL Pro, é o meu blog. Ele está no link aí na descrição do vídeo. Nele você vai encontrar a tier list que eu estou comentando aqui e dentro do post vai ter o link para cada uma das builds com dicas também. Então se eu pôr o mouse aqui em cima, clicar, entra no post do Chaco, por exemplo, do Yorick, por aí vai. Então eu sei que provavelmente nessa quarta-feira agora vai ter um patch, vamos entrar no 8.8 e algumas coisas vão mudar, mas é super importante você ter em mente quem está forte antes do patch rolar para você saber quem vai continuar sendo forte, quem provavelmente vai ficar mais forte agora e por aí vai. Então vamos lá, de modo geral os melhores campeões em cada uma das posições são na jungle a gente tem o Yorick, o Chaco e a Shyvana. No top, Yorick, Malphite e Wukong. No mid, Anivia, Karts e Aurelion Sol. De AD Carry, Miss Fortune e Kai'Sa. E de suporte, Janna, Nami e Sion. Então esses são os campeões que eu considero que são os melhores do patch atual de modo geral, independente do elo. Quem que apareceu de novo nessa lista aí? Nosso amigo Wukong, o Malfitão, o Karts, a Aurelion Sol e a Kai'Sa. A Miss Fortune também deu uma surgida, né? Acho que ela surgiu aí na verdade no 8.6 já. O que aconteceu para esses caras subirem? O Malfit foi buffado, o Wukong foi buffado também. O Wukong sofreu um buff no 8.6 e alguns bug fixes no 8.7. O Karts já foi buffado. Em dois pets seguidos, o Karts também sofreu buffs, né? E é um campeão que ele vem, assim, abaixo do radar até que subiu, tá entre os melhores agora. E a nossa amiga Kai'Sa, que tava com uma taxa de vitória super baixa, depois de receber uma dezena de buffs, e é literalmente uma dezena, ela agora tá entre as melhores na posição de AD Cabra. Ela também tá indo muito bem na Jungle, mas isso é assunto pra outra hora. Na posição de suporte, eu retirei o Tarik da lista. O Tarik é um campeão que tava na lista há muito tempo, né? Mas acho que, de modo geral, o Saigon está um pouco melhor do que ele. O Saigon também é um campeão mais flexível pra lane phase, porque o Tarik, dependendo do matchup, ele sofre muito contra campeões diferentes. O Saigon, como ele tem poke, ele consegue lhe dar um pouco melhor. Então agora vamos ver quem são os melhores campeões pra quem tá jogando no bronze e no prato. Lembrando que no final do vídeo você vai ver a build pra cada um desses campeões com as melhores runas e a melhor itemização. Então no bronze e no prato, eu recomendo que você jogue no top jogando de Yorick ou Malfit. Se você puder se especializar em um só. É melhor. Na jungle, de Yorick ou Shyvana. No mid, de Anivia ou Vhagar. De AD Carry, Miss Fortune ou Kai'Sa. Ou Kai'Sa, sei lá como se fala nessa campeã. E de suporte, de Janna ou Nami. É interessante citar que, no caso aí do bronze e no prato, a Nami está desempenhando melhor que a Janna. Primeira vez que eu vejo isso acontecer. Então, possivelmente a Janna vai ser nerfada agora na quarta-feira. Então você já fica ligado. Se a Nami não for tocada, é com a Nami que você quer jogar. Agora, quem está no platina, para cima, pode jogar de Wukong ou Malfit. São os melhores campeões aí. Na jungle, Warwick ou Chaco. No mid, de Aurelion, Sol ou Kartus. Dois caras super esquisitos que surgiram aí na lista. Mas que estão fortes. Então uma das razões do Aurelion estar forte é o surgimento do Shureli. Na verdade, o retorno que o item já existiu no passado. E o Kartus, como eu falei, foi bufado múltiplas vezes. Na posição de The Carry, a gente tem a Kaisa e a Jinx. Ou seja, a MF não tem tanto valor aí nos elos mais altos. A Jinx acaba subindo aí, ocupando a posição dela. E de suporte, Janna e Nami. Nos elos mais altos, a Janna acaba tendo um desempenho um pouco melhor que a Nami. E de suporte, Janna e Nami. E de suporte, Janna e Nami. E de suporte, Janna e Nami. Vão ser campeões bem fortes também no 8.8. Assim que saia o 8.8, entra aqui no canal pra conferir. Que no mesmo dia, no dia seguinte, eu vou estar soltando vídeos sobre o patch notes. Comentando todas as mudanças. Se você gostou desse vídeo, se algo que eu comentei aqui te ajudou. Considera deixar o seu like. Ajuda pra caramba o canal. Ajuda esse vídeo a se espalhar pelas internets. E no mais, muito obrigado gente. Um beijo na bunda de vocês. E tchau. Confira o ebook Como Carregar de Suporte. Aprenda a escolher o seu suporte, como itemizar corretamente e mais diversas outras formas de aumentar a sua chance de vitória. Ao adquirir o ebook, você leva também o Guia das Melhores Jogadas e Estratégias. Com o passo a passo de diversas táticas, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer saber mais? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.